Oi galera, e aí beleza? Meu dia começou assim É... Tem que lavar roupa, né? Lavar roupa É o jeito, né? Também é o seu dia lavando roupa Vocês pensam que vida é de solteiro, louca? Ou vida de homem sozinho em casa, solteiro? Pácil? É fácil não Depois que eu termino de lavar a roupa Vou ter que lavar o banheiro Vou ter que torcer a roupa Que eu vou enxaguar depois Depois eu vou ter que fazer o que? Lavar essa bendita louça aqui A pia ontem aqui estava Entupida aqui até o gargalo Aí amanheceu o dia Com força de vontade Vou lavar aquela roupa ali que eu mostrei para vocês E em seguida eu vou lavar essa louça E depois, galera, é isso aí, né? Vida de solteiro não é fácil, mas... Você tem que batalhar para chegar lá, né? Para se dar bem É isso aí, né? 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 É isso aí, né?